Meus amados, sejam bem-vindos ao canal Hoje no Céu, saudações a vocês inscritos, quem não inscrito também saúdo. Hoje é dia 22 de agosto de 2019. Eu fiz o vídeo, mas acabou aqui a respeito desse incêndio na Amazônia. E aí a Europa está programando uma reunião, ou seja, o G7, para discutir a respeito desse acontecimento. Mas aí acabou que o vídeo apresentou problemas. Aí eu precisei retirar, porque deu um problema no carregamento. Então até mesmo aí o presidente francês disse que o G7 precisa discutir incêndios na Amazônia. Que é uma crise internacional. Então o presidente da França, Macron, disse que a situação de emergência, culpa não ocorre nesse final de semana. Então vai ser feita uma reunião no G7, atualizada duas horas atrás, para ver como vai ficar a situação da nossa Amazônia. Pois bem, vejam só. O presidente francês disse que nesta quinta-feira, dia 22, a cúpula G7 precisa discutir incêndios na Amazônia. O encontro está previsto para esse final de semana. No I, vai ser no sudoeste francês, o local do encontro. Então ele disse, com as suas palavras, que o incêndio florestal chamou as queimadas na Amazônia de crise internacional e de emergência. Então as queimadas aumentam 32% no período em relação a 2018. Então realmente, a queimada na Amazônia dobrou. Ou seja, o tamanho que foi queimado foi o dobro do que em 2018. Daí foi escrito o seguinte, nossa casa queima literalmente. A Amazônia é o pulmão do nosso planeta, que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. É uma crise internacional, escreveu. Ou seja, nossa casa, não é bem por aí. A casa é nossa brasileira. Mas, que isso realmente implica com o mundo inteiro, implica. Então o G7 é composto pelas potências mundiais, como a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Então a Europa, várias celebridades inclusive, estão preocupadas com o desmatamento aqui na... O desmatamento e também os incêndios. Mais os incêndios. Bom Aí ó, Antônio Guterres, Antônio Guterres escreveu também. Vou fazer aqui a tradução. Meu inglês não é bom, mas acredito que dá pra entender. Estou profundamente preocupado com os incêndios na floresta amazônica. No meio da crise climática global, não podemos deixar ou permitir, mas damos a uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade. De acordo com a companhia global, não só a Amazônia arde em chamas, mas vários locais, como o das Canárias, Bolívia, foi relatado pra mim que outros locais também estão pegando fogo. Ah, na Sibéria também. A Sibéria também está pegando fogo, está em chamas. Bom, é isso aí. Isso realmente não é bom, pois o canal defende realmente que os oceanos estão aquecendo. Até a própria NASA está preocupada. A questão é que tem que ser controlado, realmente. Isso é inegável. Tem que ser controlado o mais rápido possível. Porque tem animais ali sofrendo com isso e povos nativos também. Então isso não podemos esquecer, afinal de contas somos humanos. Ok? Então isso que não podemos esquecer, realmente. Independente de nem saber se é culpado, se é um fator natural, se tem culpado, quem é culpado, quem não é culpado. Mas realmente tem que ter uma concentração pra poder apagar os focos de incêndio. E realmente causa um impacto tremendo pro clima. Vamos sofrer mais tarde por causa disso. NASA reforça estudos sobre a fumaça das queimadas. A NASA é preocupada com a grande emissão de CO2, com certeza. Vai escangalhar ainda mais a atmosfera. Em meio a enorme preocupação mundial com as queimadas que aumentam de maneira avassaladora na Amazônia. Cientista da NASA avançam simultaneamente nos Estados Unidos em pesquisas importantes em relação ao destino da fumaça causada pelos incêndios florestais. Não só na Amazônia, mas combinado. Fatores combinados. Ou seja, vários locais, como mostrei na Bolívia, nas Canárias, na Sibéria. Então uma cortina de fumaça que se espalhou entre a Amazônia e a Bolívia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná e São Paulo. Essa semana tomou conta da imprensa e só reforça a gravidade da situação do meio ambiente com o número de queimadas que cresce assustadoramente na região amazônica. Então tirar a foto, tirar o Danoa. Então de acordo com estudos pesquisadores da Universidade de Oklahoma, publicado na revista Nacho, mostrou que a Amazônia perdeu quase 100 mil quilômetros quadrados da área verde, o que é equivalente ao território da Alemanha entre os anos 2000 e 2017. Então em 20 anos perdeu, caberia a Alemanha dentro da Amazônia em matéria de espaço deteriorado, perdido, queimado. O valor é o dobro da área de 180 mil quilômetros quadrados registrada. No mesmo período, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, nos Estados Unidos, os dados coletados durante os voos especiais da NASA vão começar a ajudar pesquisadores a entender com detalhes o comportamento do fogo e obter uma melhora na previsão da qualidade do ar. Então se os mares estão aquecendo, provocado pela magnaposfera enfraquecida, que eu sempre falo, para quem ainda não sabe, é só pesquisar o que é AMAS, que é a Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Automaticamente o que temos como proteção, a maior proteção, é o que resta de mata no planeta. E os incêndios continuarem, aí vai complicar mais ainda, mais ainda. A situação realmente está bem crítica. Está muito crítica mesmo. E isso prejudica não só o Brasil, mas realmente uma coisa é certa, o mundo todo. O mundo todo sofre com a Amazônia deteriorada. Essa é a questão. Porque a quantidade é muito grande. Por exemplo, quando der uma queima em qualquer outra floresta, é uma coisa, mas na Amazônia é outra. É outra. Porque é o pulmão do mundo. E os terremotos ainda não, né, continuam, não param. A situação da Califórnia está estranha. Não param. Terremotos leves, porém insistentes. São terremotos insistentes. Aproveitando o vídeo para dar uma olhada. E deu um terremoto bem... E deu um terremoto bem... Deixa eu conferir esse daqui. 5.9. Embora que não mostra. Não mostra como antes. Olha lá, deu um 5.0 moderado na Califórnia. A energia está bem empregada por lá. Isso aqui eu vou ter que ver na Apolo 11. Onde quase 6.0. Parece que fica no sino pacífico esse lugar. Então é isso aí, meus queridos. Não vou estender o vídeo. Mas, mostrar aos senhores que está tendo, realmente, bastante percussão. O que está acontecendo no nosso país. Que, realmente, a cada ano que passa... É mais incêndios. É tudo mais, né. E pior que, infelizmente, não é... Não é uma coisa boa, né. Mais desmatamento, mais incêndios. Mais onda de calor, realmente, se é constatado cientificamente. Que a cada ano que passa, realmente, o planeta está crescendo muito. Ou seja, 5 anos consecutivos. 2016 mais quente que 2015. 2017 mais quente que 2016. 2018 mais quente que 2017. E assim sucessivamente. Então, fatores humanos. Desmatamento, poluição. Extração de recursos naturais. E como se não bastasse. Como se não bastasse. Eu acredito, também, que muita coisa está acontecendo. Está acelerando isso. São fatores que vêm de fora. Portanto, vamos continuar fazendo as nossas observações. Paz e luz a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.